Bom dia, gente! Bom dia, mundo! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, gente! Tudo com vocês? Mano, hoje é sábado, o dia após, o dia dos namorados. Aquele sábado que todo mundo caiu a ficha, que todo mundo saiu ontem e só você não. Porque você é solteiro e tá fora a melhor loja na vida. Mas beleza, amor. Eu tô morrendo de fome, mano. Morrendo de fome. Então eu vou vir fazer um leitinho pra mim. Leitinho? Só que é bom o leite. Leite! Então eu vou ter que abrir um aqui. Quer dizer, não acabou não, na verdade. Ele fechou aqui, agora eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só, velho. Mas beleza. Vou comer alguma coisa aqui, porque hoje tem festa lá no colégio, tá ligado? Tem festa aí. Eu tô linda nessa posição, né? Tô maravilhosa. Pronto, você tá um pouquinho melhor. Tô negona, mas tudo bem. Eu tenho festa lá no colégio hoje. Caraca, eu tô muito feio. Não dá. Pronto, finalmente, consegui. Botei meu leitinho aqui. Eu queria dizer que eu traí o Ítalo, tá bom? Ó. Ítalo. Pra quem tem que dar piadinha de bosta, eu posso colocar nos comentários. Mas, assim, eu vou tomar um leitinho gostoso. Vocês comem lescau ou toddy, velho? Lescau. Lescau é bom, né? Lescau ou toddy? Eu como lescau, velho. E o gargão come toddy, vai entender. Mas, mano, lescau é muito mais gostoso, velho. Tipo, 90% das pessoas comem toddy e eu sou uma das únicas que comem lescau. Agora, fazer com a mão esquerda aqui é a coisa mais difícil do mundo. Eu vou derrubar ainda, quer ver? Calma, calma, velho. Eu tô tremendo. Só não roubo um pouquinho mais. Tem que ser na quantidade certa, mano. Senão, não dá. Bem, acho que tá bom assim. Deixa eu ver se tá bom assim, né? Tá muito claro, pelo amor. Pelo amor, tá muito claro, velho. Enfia aqui dentro mesmo, sabe por quê? Porque só eu comendo. Então eu deixo. Então eu deixo. Beleza. Tranquilo, é isso. O que que é? Tem que ter uma certa ordem pra fazer as coisas. Tem que colocar o leite nesse carro e depois botar no microondas. Não pode colocar no microondas no leite sozinho e depois colocar no sal. Sabe por quê? Porque não fica tão gostoso quando fazer a primeira ordem que eu falei, entendeu? Então, mano, hoje eu tenho uma festa lá no colégio. Deixa eu tirar a colher senhora, explode. Eita, calma, calma, não cai. Beleza? Tem uma festa junina lá no colégio. Eu vou levar vocês comigo. O Gag. O Gag tá no nono ano. E todo nono ano tem casamento, né? Então vai ser muito engraçado, mano. Eu tô ansiosa pra eu mostrar pra vocês a dança do Gag. Mano, eu vou usar demais o Gag, mas beleza. Eu sei como que eu dançava, tá ligado? Só tem umas que tem que ser o parzinho, assim, ó. E todo ano era a mesma música. E até hoje, mesmo, faz 10 anos que eu estou nesse colégio e todo ano é a mesma música. Mas beleza, mano. Agora... Ô, Bibi. Só sabia que eu me comandas não funcionam se você não apertar o botão? Mas é burra, meu. Mas beleza. Esperar aqui meu leitinho. Finalmente ficou pronto o meu leitinho. Olha que coisa mais deliciosa. Ai, tá quentinho. Beleza. Vocês já comeram leite com essas bolachas? É muito bom, mano. Muito bom. Minha tia, acho que é a tia, né? Minha tia, ela fez esses bolachinhas pra colocar no leite. Aí você fala assim, ó. Todo um processo, entendeu? Tem todo um ritual. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente pega a bolachinha. Molha no leitinho. E... Ô, calma, só não derruba, né, Bibi? Eu fico muito feliz depois que eu como. E o Poki é, viado, porque me fez acordar sete horas da manhã e o sábado pra gravar ele. Ele não acordou até agora. Nossa, que raiva do Poki. Pelo amor de Deus, mano. Ele falou assim, Bibi, que horas eu vou acordar sábado? Aí eu falei, sete horas da manhã eu tô de pé. Beleza, sete horas da manhã, então a gente grava. Cadê o filho da mãe? Tava dormindo, tava dormindo. Vou fazer um soco na cara do Poki, mano. Beleza, galera. Eu tô saindo agora de casa. E, mano, adiantei muita coisa hoje de manhã. Eu gravei com o Poki e editei muito vídeo. E a gente ficou jogando na Gario. Esse jogo inicia. Pelo amor de Deus. Mas, beleza. Já tô aqui com a pressioninha de festa. Não. Festa, junina. E... Vamos lá. Você vai mostrar suas habilidades dançando hoje? Eu vou. Sua boa. Ah. Ó. Olha que pancinha. Vou dançar. Valeu, se que eu tô posuda hoje. Mas, beleza. Então, galera. Eu não vou gravar que nem eu tô gravando aqui. Assim, ó. Lariscó, porque eu tenho vergonha. Mas eu vou mostrar a festa um pouco pra vocês. Beleza? Então, é isso. E nós. Eu tô mais longe. A gente ainda ganhou um prêmio. A gente ainda ganhou um prêmio. O que é legal? Vou pegar a cama, o que tem que pegar? Aí o negócio é o peso. Vai, gorda. Tem uma viribinha? Nossa, o boné! Dá pro Léo. Vai, gorda! Tem que escolher seu brinde agora. não tem que escolher uma coisa bem legal não tem que pegar um treco legal Isabela como é o nome disso aqui mesmo? futebol de botão o óculos, o óculos, não, o óculos, o óculos Isabela o óculos, não, na moralzinha, na moralzinha o óculos ai que linda ai sim ta torta essa p***, ta tipo pra cima eu não sei, eu não acredito que eu não acredito eu não acredito que eu nãoormeu eu não meVite comecei pra fazer, não, não sei como é que eu tá fazendo,ee vaca não ah doen ai ai agora sensualizando com o palito salve, salve, galerinha a gente vai ver agora já a dança, a dança o irmão dela dá um salve é o que o canal não acha não coloca tchau gente coloca isso, tá Tato tá gravando ainda gente, eu vou tirar para ele segunda-feira, aí a Tato vai fazer um vídeo é, filmando a canal de na parede vai tá tá gente, eu gravo de outro quando a dança vai começar e aí 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 Obrigado.